Oi pessoal, bem-vindos a este vlog. Eu pretendo fazer duas coisas principais e vou fazer com vocês aqui no vlog, que é montar um jardim de gnomos, vocês já vão entender. Não tem nem a ver com literatura, mas ao mesmo tempo tem, porque gnomos são seres místicos que aparecem na literatura. E eu acredito que eles ajudam sim a manter as plantas saudáveis, porque eu tenho cactos com esses gnominhos que estão vivos há mais de um ano, e eu sei que é por causa dos gnomos, e eu vou mostrar pra vocês então. Eu comprei vários itens pra fazer esse jardim de gnomos, e a gente vai fazer juntos aqui nesse vlog. E eu também vou decidir a minha próxima leitura de horror aqui pro canal. Mas sempre que eu não leio horror, sei que vocês gostam de ver as resenhas de horror, e tem vários livros esperando de horror para serem leidos e a gente vai escolher juntos. Essas são as duas principais atividades deste vlog. Não sei se vai ter mais, talvez tenha, mas é o primeiro vlog do ano, o primeiro vlog de 2024. Já tava na hora de fazer. Então, vamos ver aí o que vai aparecer nesse vlog, além dessas duas principais tarefas. Meu óculos tá meio escuro, porque esse óculos eu uso no sol e tá meio ensolarado, e eu vou ali pra rua daqui a pouco. Porque eu vou montar o jardim de gnomos. Mas, pra vocês entenderem o que eu tô falando, é isso aqui, ó. Eu comprei vários itens de gnominhos pra colocar na terra e fazer o jardinzinho enfeitado. Cada negocinho desse custou tipo um dólar. É uma loja bem baratinha nos Estados Unidos. Tem vários itens de jardinagem. Então, ó, aqui tem um caminhozinho e um welcome, bem-vindo. Vai ter a casinha também, calma. Tem várias coisas de gnomo. Essa daqui, que eu ainda não abri, é a casinha. Vou abrir e vou mostrar pra vocês. Abri, então, a casinha. Ela é muito bonitinha. Vai ser... Eu não sei se eu comprei duas casinhas ou uma, mas, enfim... Acho que não. Acho que eu comprei um cogumelo gigante e uma casinha. Então, ela vai no meu vaso. Que eu já mostro pra vocês. Ele é comprido assim. Então, ela vai no meu vaso. O que mais temos aqui? Temos mais enfeitezinhos. Eu exagerei um pouco. É porque eu tinha mais vasos. Daí eu vou talvez espalhar. Olha que legal. É um laguinho de sapo. Que mais? Fadinhas. Não sei onde eu vou colocar elas ainda. Vamos decidir juntos. Isso aqui é muito legal. Mas eu acho que... Ah, acho que vai dar, sim, no meu vaso. Peraí que eu vou abrir. É uma tartaruguinha. E aí eu coloco essa parte aqui na beirada do vaso. E aí ela fica ali, assim, enfeitando. Sério, eu tô muito empolgada. Como vocês já devem ter percebido, sou uma pessoa caseira. Gosto de ficar em casa. Gosto dessas coisinhas. Inclusive, hoje, eu voltei a fazer aula de artesanato. Eu tinha parado por causa das dores. Que vocês já sabem. Eu tava com dor nas costas e nas pernas. Mas elas estão melhores. Então eu voltei pra aula de artesanato. Se vocês quiserem, eu mostro as coisas que eu faço lá. Postei nos stories. Quem me acompanha já deve ter visto. Mas eu mostro em mais detalhes. Em algum momento. Eu vou essa semana ainda. De novo na aula de artesanato. Eu vou fazer aula de aquarela também. Se vocês gostam dessas coisas mais artesanato. Coisas caseiras. Enfeites. Posso compartilhar com vocês aqui no canal. Até pra inspirar vocês a decorarem a casa de vocês também. Com artesanato. Se tiver na cidade de vocês. Lojas de artesanato geralmente podem ter aulas de artesanato. Então se vocês têm interesse em fazer artesanato. E não sabem como encontrar. Vejam nas lojas de artesanato da cidade de vocês. Provavelmente tem aula de pintura. Aula de costura. Eu tô fazendo de pintura agora. Pintura normal em tinta acrílica. Na loja de artesanato que tem as aulas. Tem aulas de todos os tipos de artesanato. Tem aula de costura. Eu fiz uma aula de scrapbook uma vez. Se vocês quiserem eu mostro todas essas coisas aqui no canal. Estou abrindo um sapo. Ele aconteceu um acidente aqui. Lascou. Não era assim. Eu acho que eu lasquei em casa. Não sei o que aconteceu. Nem dá pra perceber muito. Então vou botar ele em algum lugar também. Deixar ele aqui. Aí tem... Tem também uns gnomos grandes. Que eu acho que eu vou espalhar... No jardim maior ali. Que a minha mãe cuida. Que aqui vai ficar muita coisa. E eles são legais de ficar em vasos assim. Em maiores lãs. Gnominho! Tem esse amarelo. Vamos ver os outros. Eu tenho um rosa. Isso aqui dá pra fazer em artesanato também. Mas na loja ali. Eu olhei hoje. Que eu fiz a loja de manhã. Eles vendem a escultura, né? Sem tinta. Não tinha. Que eu tenha visto de gnomo. Vou olhar com mais atenção na próxima vez. Ó. Gnominho rosa. Gnominho rosa. E... Eu acho que tem um azul. Aqui. E o azul. Já, já vamos decidir a leitura de horror. Mas primeiro. Vamos montar esse jardim de gnomos. E fadas. E sapinhos. E tartarugas. Ah! Gnominho azul. Quando eu tava escolhendo eles. Tava bem difícil encontrar um modelo que não tivesse quebrado. Porque como a loja é barata. É meio jogada. E aí foi difícil encontrar. Que não tivesse quebrado. Mas eu encontrei. Então. Esses são os gnomões. Ainda temos... Temos gnomas. Mulheres. Os gnomos eu já tenho ali da outra vez que eu comprei. Tenho três gnomos. Ah! E tem o cogumelo gigante. Eu comprei um cogumelo gigante também. Não sei se é muita coisa. Não sei se vai dar espaço pras flores. Mas eu vou plantar sementes. E vamos ver se elas crescem em volta dos enfeites. Ah! É uma casinha também. Não lembrava. Então temos duas casinhas. Pode ser a casinha das mulheres e dos homens. Das gnomas e dos gnomos. Então. Eles vão morar aqui. E... O que mais tem? Acho que acabou já. Eu também comprei uma loja baratinha. Porque Lego é caro, né? E esse aqui, acho que foi 5 dólares cada um. Ou menos. Lego de... Lego. De planta. Eu vou montar pra enfeitar meu quarto também. Esses aqui não estragam. Quando eu viajo. Então tem três modelos. Tô bem jardineira. Nessa... Nessa fase da minha vida. Estou jardineira. O que mais eu tenho aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acabou. Então é isso. Vou mostrar pra vocês agora como é que tá o vaso. Sem nada. Ah, eu não mostrei. Mas eu comprei também esses gnomos de sininho. Eu não sei se vai dar pra... Eles balançarem com o vento. Porque tá grudado na parede. Mas, enfim... A lógica... É eles... Tocarem quando bate o vento. Tá aqui o vaso. Peguei mais terra pra... Cobrir as sementes. E aí eu vou fazer os enfeites. Tá meio barulhento. Porque os vizinhos estão... Em movimento. Aqui na frente. Mas, enfim... Aqui tá o vaso. Vou enfeitar o vaso então com essas coisinhas que eu mostrei pra vocês. Aí aqui... Eu tenho os gnominhos que eu já tinha. Esses são os gnomos. Eles que cuidaram dos meus cactos. Sempre que eu viajo, eles cuidam dos cactos. Tanto que os cactos ainda estão vivos. E antes... Sério, gente. Antes dos gnomos, os cactos... Todas as plantas morriam. É sério. Eles cuidam muito do jardim. Aí tem mais enfeites aqui. Espero mesmo que as flores que eu... As sementes que eu comprei... É... Bem... Flores. Porque... Eu tô com medo porque essas sementes eu comprei nos Estados Unidos. E eu não sei se vai brotar flor aqui no Brasil. Não diz nada de países especificamente, de áreas do mundo. Então eu tô com esperanças. Fácil de plantar. Só botar água. Não diz nada de local do mundo. Então eu tô esperançosa. Então eu vou botar as sementes aqui. Cobrir com mais terra. E começar os enfeites. Bom, gente. Segundo a minha mãe, é pra colocar tudo. Porque tem várias que não vão... Que não vão dar frutos. Flores. Então... Só que tem muita semente aqui dentro. Muita. Tipo, daqui até aqui. Tudo isso de semente. Olha como é. É bem... Deixa eu botar na mão. É bem pequenininho, ó. Mas eu vou jogar na terra. Seja o que Deus quiser. Ficou assim a semente. Não sei se isso é pouco ou muito. Não lembro. Eu já pontei uma vez, mas eu não lembro. Mas elas não eram tantas. Não sei se eu coloco mais. Tem muito aqui ainda. Acho que eu vou colocar mais. Sei lá. Agora eu vou botar a terra por cima. A terra que eu roubei. Do jardim da minha mãe. E aí eu vou molhar. Bom, botei a semente. Botei a terra por cima. Botei a água. Quanto tempo leva? De quatro a seis semanas. Veremos alguma coisa. Se tudo der certo. Agora eu vou começar a colocar os enfeites. Eu vou mostrar pra vocês aqui de perto. Então. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto